Agora joga a mãozinha em cima, joga a mãozinha em cima Todo mundo, todo mundo com a mãozinha em cima Bate na palma da mão Xa, 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 xa Mais gracinho Tô de bobeira Sem fazer nada Você me que podia vir aqui na minha casa Tô de bobeira, tô te desejando Larga de besteira, você sabe que eu te amo Tô de bobeira Sem fazer nada Você me que podia vir aqui na minha casa Tô de bobeira, tô te desejando Larga de besteira, você sabe que eu te amo Você diz que tem medo de se entregar E se apaixonar e depois sofrer Mas a gente às vezes tem que arriscar Tô de bobeira, tô te desejando Larga de besteira, você sabe que eu te amo Tô de bobeira Sem fazer nada Você me que podia vir aqui na minha casa Tô de bobeira, tô te desejando Larga de besteira, você sabe que eu... Você diz que tem medo de se entregar E se apaixonar e depois sofrer Mas a gente às vezes tem que arriscar Tô de bobeira, tô te desejando Larga de besteira, você sabe que eu te amo Tô de bobeira Sem fazer nada Você me que podia vir aqui na minha casa Tô de bobeira, tô te desejando Larga de besteira, você sabe que eu... Te amo Oh, parceiro!